E aí galera tudo bem com você mano mano antes de mais nada antes de ver esse vídeo aí ó quem tá vindo pelo creche ou pelo free fire mano deixa aquele like se inscreve no canal deixe seus comentários que é muito importante mano na moral me ajuda demais mano o like que ajuda mesmo porque dá aquela divulgada e tal mano antes de mais nada aqui mano antes de vocês acompanhar esse vídeo insano aqui que eu tô trazendo pra vocês de creche mano mano onde eu quero desejar pra vocês feliz páscoa aí mano feliz páscoa tudo de bom na vida de vocês mano que deus abençoe aí ó e muito obrigado por estar sempre assistindo meu vídeo todo mundo que tá assistindo aqui neste momento tá vendo o vídeo aqui quero desejar um feliz páscoa e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui então é isso aí rapaz deixa o like aí é nóis mano mano e relaxa mano logo logo as coisas vai melhorar mano fé em deus tamo junto mano sempre tem que tá sorrindo mano feliz sempre mano não importa essa dificuldade mano é nóis vamos que vão fica com o vídeo aí doidão valeu e fala rapaziada que curte vídeo de flash of crunch eu sou do do aquele que é sensando mas nunca é então rapaziada hoje trazendo mais um vídeo insano pra vocês de clash of crunch rapaziada é tô aqui no família fênix né galera voltei que família fênix pra minha casa onde não deveria ter saído então vamos mostrar os ataques aqui mano eu vou mostrar o ataque da tia nada aqui que ela já meteu o louco mano tia nada tá com muito vamos lá ela tá com diet essa esse ataque de edita muito forte que eu vim acompanhando e por sinal galera é que h3 pode utilizar uma estratégia que tá muito forte usando terremoto ou terremoto quebra a vila toda mano ela utilizou o terremoto utilizou o salto além dela quebrar toda o meio do terra da vila aqui com seu terremoto ela utilizou o salto onde pega a camada aqui ó pega a defesa aérea pega esse besta aqui então abre duas camadas aqui da pega se você vê a camada eu acho que já tava abrindo por cv então facilita muito aqui na hora do da entrada dos iete porque se os iete entrar mano não dá mano esquece esquece mano miete é muita pela onda jogou uma peca ali ó com o seu carro nosso rei bateu no carro ou não no lado da faz um acampamento vim ali esqueci o nome daquela miséria ali nossa ele atrapalha mano eu ouço mais é ela conseguiu direcionar bem pela parte direita pela parte esquerda direcionou bem ali ó limpou a direita e por esquerda conseguiu colocar todos os iete para o centro da vida tá ligado conseguiu colocar ali por meio ó vai usar bem o poder do grande guardião excepcional poder grande guardião aqui o mano protegeu da bombona das bombas gg foi muito bem utilizado o poder do grande guardião ela tá ali ó com sua campeã real ali com sua rainha bonitona de boa ali no meio da vila já o mano já ripou praticamente a vila toda aqui mano só falta pegar água tem alguns iete ali rodando quer dizer um iete apenas né não é alguns é um só é só uma ó vamos lá mano aquele até as bolinhas do iete ali mano aquelas bolinhas são muito chata mano tão muito chato mano dois iete vivo mano faz faz uma bagaça do cacete aqui mano tô te falando de hoje mesmo zero meu irmão na moral ó dois iete vivo aqui ó faz uma bagaça do caramba ó soltou o poder do rei ali ó o rei voltou invocadão mas os bárbaros e morreram tudinho ali ó tomaram só uma da bombona só que o ao que foi pra rainha mano isso que foi insano mano ó as curadoras pegaram toda a rainha mano a rainha vai ficar sendo curada ali ó de buenos ali a campeão real mano fazendo o que ela sabe mano limpar a vila mano ela tá limpando toda a vila e o rei ali ó de buenos ali ó quebrando o muro ali ó é ocupando a torre do mago campeão real mito mas morreu no canhão duplo que é muito forte mano mas por ela tá com a rainha quase full life ali ó tá subindo life dela o rei tá muito bem ali também cada um bom nível de life e tem duas peques grande guardião mano não tem como não esquece que a pt pt tranquilo aqui ó da tia nada em cima do domínio no domínio mano e vamos só dar uma acelerada aqui para finalizar esse pt exato da tia nada aqui tranquilão é pesado mano é isso aí doido então agora vamos mostrar outros ataques aqui mano teve pt também aqui do nosso grande amigo dr aqui ó ó dr aqui ó dr que deu um pt zão eu tá na zia diz grama que nome louco é isso br eu tá na zia ave maria do louco meu eita soltou um lançador da deus esbanse os papais morfim para fazer aquela limpeza qm caraca mas quem tá firma tá muito bonito mano ó utilizou o terremoto ali ó já abrindo o cv já tirou muito dano do cv isso é bom porque aí os yeti lançadores é bate pouco tempo ele não precisa dar ele ficar batendo toda hora de não você vê mano batendo muito forte mandar umas três porradinha de mano já que derrubou cerveja derrubou tudo caraca mano utilizou muito bem o poder do grande guardião mano protegeu de todas as bombas ali mano e protegeu do poder da artíria águia mano excepcional poder grande guardião ó vamos ver vai batendo cv é tranquilo vai dar três porrada no cv já foi cv só que ele vai tomar a bombona bombona congela tudo ele é uma irmã daqui não tem como não esquece o tanto de tropa no meio mano 700 bilhões de yeti entrando no meio da vila mano não tem como mano não tem como segurar os yeti já estão muito apelão mas são muito forte para quem sabe utilizada tem dois de red que mano ó os yeti lerdão aqui mano eu sei os yeti aqui são o modo jabuti lé do patrão mano e a campeã real fazendo o que ela sabe limpeza meu parceiro campeão real super top mano limpou toda essa parte aqui mano agora tá pegando ali no canhão tranquilão vai dar mais uma no canhão vai derrubar derrubou canhão mas apanhou da ai caramba mano faltou um pouquinho ver pode destruir a torre aqui olha isso doido miserável tantinho de vida da rainha queira a não véi só mais um tapa da da campeão ali mano levava mano olha a bombona atrapalhando ali nossa levou o mago mano mano mas tem muito yeti tem rainha queira full life não tem como ó bastante yeti ali ó dando mãozada ali em tudo que é canto jogou uma arqueirinha de ó pra ptc mais rápido da tempo de dar grande da grande rainha da rainha o grande guardião com o seu cabelo do goku ali ó é super adversário de em quatro ali ó de boa batendo ali num quartel e pronto mano finalizou mano não tem como não esquece pt saça aquilo eu tá nazi a eita eu tô animada fazer tô animado pra trazer é vídeo de creche mas não tô trazendo mais que todo dia aqui não pra você mano mas porque falta um pouco conteúdo tá ligado falta um pouco conteúdo mano trazer sempre a mesma coisa mané chato então quando dá pra me trazer mano eu vou tá trazendo aqui pra vocês toda semana pelo menos um vídeo dois vídeos vou trazendo eu amo creche mano não tem como não tem como eu tô 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 negócio do campo do free fire itaúso pra mim mano é muito trampo mano tem que ficar organizando e tal o campeonato de free fire mano mas creche mano creche não tem como mano é minha casa meu parceiro ó jogou terremoto ali abrindo cv bateu no cv caraca tirou muito a vida do cv abriu todo o meio da vila utilizou o salto importante utilizamento do salto mano utilizou o salto nessas três camadas aqui abrindo para o cv da vida e abrindo para essas duas camadas e pra camada aqui ó da torre arqueira mano então abriu praticamente a vila toda mano porque o terremoto quebrou todas as camadas mano só aqui da feria águia mas a rainha ali ó se ela entrar ela pega a água tranquila mano então aqui mano não tem como mano se é se o marcos conseguir colocar todos os yeti pra dentro da vida mano aqui vai ser ave maria mano vai acabar cabelo aqui mano não tem como mano olha isso layout uma falha mano olha o tanto de yeti mano que miséria essa doido mano é muito yeti mano não tem como doido não tem como mano é muito yeti meu parceiro yeti pra caramba eu fui olhar pra ver se tava gravando eu pensei que não tava nem gravando miséria mano pensei que não tava gravando eu olhei assim mano cadê o bagulho de gravar mano que eu tô vendo mano é muito yeti mano não tem como ele utilizou o corredor no nome na parada lá e o corredor mano fazendo aquela limpeza junto com a campeão real mano ó campeão real aqui ó tranquila junto com os corredores ali ó levando tudo naquele modo tranquilo a rainha queira dele olha e perdeu rainha mas não perdeu 700 bilhões de yeti mano tem muito yeti mano essa vida também não era muito forte galera mas mesmo assim foi um pt bem humilhante aqui mano que sobre o futebol da troca mano miséria mano olha isso dele ó vou dar uma acelerada aqui galera porque foi um pt muito top mano assim que sobrou muita tropa e parabéns aí para o marcos mano que deu esse ptzaça aí o cara joga muito mano é nóis agora vamos lá pro último pt dessa guerra aqui doido último pt foi em cima do ao eita é o ao mano cachorro ao ao foi do carlão v8 carlão v8 aqui ó de um ptzão também com essa utilização mas aqui tá atacando de lançador e peca mano só utilizou três yeti aqui na parada tá ligado ó já usou o grande guardião de tranqüilo batendo ali naquela parada muito louca e a rainha também fazendo algo que guardião rainha leque e não sei o que usou o grande guardião ali ó usou algo que ele é tranquilo na rainha aí vai bater na campeã real já vai levar lá para fazer aquela limpeza do lado e lado de cima ali lado esquerdo do vídeo é a peca fazendo aquela limpeza pelo lado direito com duas peca centralizada ali ó porque aquela peca no lado direito junto com rainha vai fazer a limpeza da esquerda e da direita direcionando todas as pecas e os yeti agora falei bonito e vai jogar todos os lançadores junto porque vai fazer estrago lançador junto porque ele vai destruir a toda a vida e vai pegar o corredor papel corredor aqui ó o corredor da morte junto com a tire águia vai levar toda a vida aqui ó utilizou bem por dentro da tire águia aqui ó o gelo eu tô me atrapalhando tudo mano eu quero falar rápido me atrapalhando tudo tá ligado eu tô muito animado pra fazer vídeo de crash meu parceiro então tá ligado mano que ele utilizou muito bem poder no guardião hoje utilizou muito bem o gelo também e pode prestar semana que o campeão real vai fazer aquela limpeza tranquila insana isso na mente já vai levar ali ó a ex besta e jogou uma fúria insana ali ó então mano congelou muito bem o cv já podia você ver já jogou ali ó a campeão real junto com a rainha vai levar o cv levou o cv naquele modo insana o reisão do cara já caiu também de uma no modo bem fácil lançadores ali ó tomara tomara o famoso tomara o famoso ali ó famoso o kapovski da da torre inferno e já caiu mano tem como vamos lá vamos lá continua aqui ó com alguns e é tinha lançadores ali pra aquela parte de cima da grande que eu não me lava tanto o lava por aqui que eu chamo de lava porque eu gosto de falar lava porque é pib 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 pip Que só tem um, ela foi muito inteligente Ali, curar só o lançador ali Porque ela é muito Égua, mano, que miséria, que uma miséria Dessa, mano, olha o que a campeã Fez, levou todo mundo, mano, com um pouquinho De vida, eita curadora Tu é muito Louca, velho, que já vai curar Vai curar um lançador quando tu pode Curar a campeã real, miséria Ô, louco, velho, tá Trollando, tá trollando, mano, a moral Peta exaço do Carlão Então, galera Esse foi o vídeo insano Pra vocês aí, ó Rapaziada que gosta aí de Clash of Clans Deixa aquele like, se inscreve no canal, é, nós tamo junto Valeu, muito obrigado, valeu, tamo junto, é nóis E, mano, na moral, mano, se inscreve aí, mano Deixa seus comentários aí, mano Deixa o comentário aí, ó, que comentário que me apoia, mano Que faz eu, eu querer trazer mais vídeos De Clash, tá ligado? Eu me animo Demais, mano, trazer vídeos de Clash, porque dá bastante View, mano, a galera gosta muito, tá ligado? Eu também gosto muito de trazer, mano Às vezes não tem conteúdo, aí eu acabo Não trazendo, mano, mas, mano Na moral, mano, comenta aí, mano Deixa seus comentários aí, ó, doido É muito importante, mano Deixa o like, compartilha com seus amigos aí, ó Que gostam de conteúdo de Clash, mano Também, eu não trago o diário aqui Pra vocês aqui, mano, porque Mano, eu não tenho conteúdo Assim, pra trazer o diário, assim, mano Pelo menos eu acho, mano Então, dá dica aí, mano E é isso aí, rapaziada Tamo junto, valeu É nóis, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau